Eu vou provar pra você nesse vídeo que não é interessante você comer bananas pra obter triptofano, o aminoácido da alegria, da felicidade. Por quê? Porque o triptofano vai se tornar em serotonina e também em melatonina dentro do seu corpo, depois a absorção, quando ele for utilizado. Tem muita gente falando pra você utilizar a banana, porque a banana é rica em triptofano. Mas eu vou provar pra você que isso é um mito. Sabe por quê? Porque a banana tem apenas 12mg de triptofano. Segundo as RDAs internacionais, você precisa cerca de 500mg de triptofano por dia, tá? Algumas pessoas precisam ainda muito mais do que isso. Chegue a 1g de triptofano por dia. Então se uma banana, na verdade 100g de banana, contém 12mg de triptofano, você teria que comer cerca de 30 bananas pra você adquirir menos do que 400mg de triptofano. Só que se você comer 30 bananas, meu amigo, você vai adquirir uma quantia aí de 600g de carboidrato, açúcar, frutose, tá? Você tem frutose e você tem também amido na banana. E você sabe que excesso de amido, excesso de frutose, excesso de glicose, tudo isso é prejudicial a longo prazo pra você. Então comer 30 bananas pra obter menos de 400mg de triptofano é uma furada, porque você vai se encher de açúcar. Existem alimentos que são ricos em triptofano, de verdade, ricos mesmo, né? E esses alimentos são as proteínas. Os alimentos com alto teor de proteínas são os melhores, porque uma proteína é a junção de vários aminoácidos. E o triptofano tá lá no meio. Então quando for quebrado essa proteína, pra absorção e utilização no seu corpo, você vai utilizar o triptofano. Agora, se for muito trabalhoso pra você, muito mais fácil você suplementar 500mg de triptofano por dia. Com certeza vai sair mais barato você suplementar o triptofano pra fins de serotonina e melatonina, tá? Então, caiu por terra aí o mito da banana, dizendo aí que a banana é rica em triptofano. Não, rica em triptofano são alimentos proteicos, tipo carnes, tá? As carnes, os queijos, algumas oleogenosas, que são as castanhas, também tem uma quantidade bacana de triptofano. Mas a banana simplesmente não compensa pra você adquirir triptofano. Você pode comer banana pra outros fins, mas mesmo assim você vai estar consumindo muito açúcar. E isso não é muito legal. E se você quiser se tornar um expert dos nutrientes dos alimentos, você pode fazer um curso de naturopatia. Ou você pode fazer também o curso de terapia ortomolecular. E a gente tem também um curso de plantas medicinais. São os três cursos principais da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. Aqui você vai aprender conteúdo de verdade, tá? Conteúdo com professores, com mestres que são capacitados, que têm experiência na área do ensino por vários longos anos. É isso aí. Pois é. Esse mito da banana, muita gente aconselha a utilizar, mas você viu que não compensa muito. O curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil tem uma duração de dois anos. Nesses dois anos, você vai aprender disciplinas importantíssimas pra que você se torne um expert no que diz respeito a terapias naturais. Você vai aprender mais de 20 disciplinas e dentre elas, a maior parte é terapia complementar alternativa, tá? Você tem, por exemplo, dietoterapia, terapia ortomolecular. Você vai aprender a lidar com as plantas medicinais também dentro desse curso. Você vai aprender auriculoterapia, geoterapia. Você vai aprender a usar os óleos essenciais, que é a aromaterapia. São várias disciplinas. É como se você tivesse vários cursos dentro de um só, que é a naturopatia. Agora, se você quiser fazer um curso específico de terapia ortomolecular, a gente tem, e a gente tem um curso específico também de fitoterapia, que são as plantas medicinais. Quer se tornar um terapeuta naturopata? Quer se tornar um profissional da área da saúde natural? Aprender a cuidar da sua própria saúde, utilizando métodos naturais? Essa é a sua oportunidade. Não perca tempo, faça a sua inscrição, comece já esse curso. Daqui a dois anos, você já vai estar com o seu certificado em mãos, podendo atuar na área da saúde natural como um profissional da saúde natural, como um naturopata. Você pode ter a sua clínica, você pode ter a sua loja de produtos naturais, você pode trabalhar em instituições esportivas, em spas. São muitas as possibilidades. Você pode se tornar um palestrante. São muitas as possibilidades que você tem ao fazer esse curso, tá? Não perca tempo. Essa oportunidade é uma oportunidade única pra você. Você vai aprender a cuidar, a ser o senhor, o mestre da sua própria saúde, e cuidar daqueles que estão junto de você, dos seus familiares, dos seus amigos e dos seus colegas. É isso aí. Então não perca tempo. Liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Você pode passar uma mensagem no WhatsApp. Fale com o PHD o doutor naturopata João Dapper e comece o quanto antes o seu curso se tornando um profissional da área da saúde natural.